Fala aí galerinha da Royal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer a revisão dessa Land Rover Evoque Ela tá com 98 mil quilômetros Então a gente vai fazer aquela revisãozinha básica de óleo e filtros E a gente vai aproveitar e trocar a correia polivê e os rolamentos Velas, revisão de câmbio, isso tudo já era pra ter sido feito com 80 mil Como o veículo não tem histórico de manutenção A gente só vai conferir esses itens pra uma futura programação Além da revisão de óleo e filtros, a gente vai trocar pastilha e disco Que o dono do carro tem reclamado de um chiado no freio E a trepidação quando pisa no freio também Trepida bastante, então esse é sintoma de disco de freio empenado Então galera, mas antes da gente começar a fazer o serviço Não se esquece de dar um like, se inscrever nesse canal E compartilhar esse vídeo Agora vamos começar Galera, vamos começar aqui pelo freio O freio dianteiro desse carro aqui é muito similar a qualquer carro nacional Muito simples, o que é um pouquinho diferente é o freio traseiro Mas nesse vídeo a gente não vai fazer porque não teve necessidade de fazer o freio traseiro Nesse carro aqui, a pastilha de freio foi trocada faz mais ou menos um ano E ele rodou em torno de 15 mil quilômetros com o carro Não rodou muito, mas a gente vai botar pastilhas novas Porque o disco já está todo frisado, ondulado A pastilha de freio, ela pega esse formato E se a gente botar um disco novo e permanecer as mesmas pastilhas O freio não vai ficar legal, vai demorar muito pra pastilha de freio acabar E você vai acabar fazendo os frisos prematuramente no disco novo Então pra evitar dor de cabeça, estresse e ter uma manutenção correta Gasta mais um pouquinho e a gente põe as pastilhas novas Outra questão, disco de freio Ah, por que vai substituir? Está dando timbre, ele está desbalanceado Provavelmente ele passou com o carro quente, com o freio quente Em alguma poça d'água Ou então acontece muito de imposto de gasolina Você está na estrada, o freitista vem e joga uma água no disco de freio E isso empena o disco Não é legal, evite sempre dar choque térmico no disco Porque ele pode primeiro trincar ou no mínimo empenar Então, ah, mas daria pra fazer a retífica do disco de freio? Daria se o disco não tivesse tão gasto Pela medida aqui, não compensa, entendeu? Ele está bem gasto já, já está com uma vala muito grande aqui dos dois lados O disco vai afinar mais ou menos uns 8 a 10 milímetros do que é o original E no caso, o disco de freio da Evoque não é tão caro Apesar de ser um carro importado Vale a pena você colocar um novo Esse recurso de retificar disco de freio É mais pra quando o disco de freio é inviável Tem carros que o disco de freio custa 20 mil reais Então compensa você retificar até uma medida de segurança Só que nesse caso aqui, um disquinho desse aqui De jeito nenhum vale a pena a gente retificar Depois da gente remover o cavalete de freio Agora o disquinho fica livre É só soltar o parafusinho E aí vai ter que dar umas batidinhas Porque ele acaba agarrando no cubo de roda E aí galera, nem precisou bater, saiu na moral Discão velho Galera, disco de freio velho E disco de freio novo Como vocês podem ver Vamos botar o novo agora no lugar E montar o freio com as pastilhinhas novas Já fizemos o freio Trocamos o pastilho e disco dos dois lados Agora a gente, aproveitei que já estava sem a roda Tirei o parabarro e a gente vai trocar a correia polivê desse lado Esse carro aqui A Evoque 2.0 turbo gasolina Ela tem corrente de comando Ela não usa correia dentada Porém, ela ainda tem a correia polivê Que faz o ar condicionado, alternador e bomba d'água A gente vai trocar essa correia Vão trocar todos os rolamentinhos Para ficar com essa parte de correias e rolamento revisado Como vocês podem ver, ele leva um rolamento aqui no tensor Mais um rolamento lá em cima Outro rolamentinho aqui A bomba d'água, o rolamentinho E tem mais um rolamentinho ali deslizante Aqui o compressor A gente vai afrouxar ali o tensor Remover ele para poder trocar a polia dele E vamos trocar a correia e todas as outras polias Galera, já trocamos aqui a correia Agora a gente vai trocar o óleo do motor E vamos só tirar uma amostra do óleo do câmbio O óleo do motor é bem simples Aqui no meio do cárter Facinho, facinho E o óleo do câmbio A gente tem aqui um bujãozinho de nível E um bujãozinho de escoamento Igualzinho da Freelander 2 Que está aí a um dos videozinhos Vou botar na descrição para vocês Então, a gente vai tirar só uma pequena amostra Primeiro vou tirar aqui do câmbio Algo em torno de 50ml Não vai fazer diferença no nível do câmbio Nem no funcionamento Mas já dá para a gente ter uma noção De como está o estado do óleo do câmbio Bem, como eu suspeitava o óleo está muito escuro Vou mostrar aí para vocês Vocês podem ver, ó O óleo está bem escuro, saturado O óleo que era para ser vermelho Quase da cor do sangue Vermelho bem cereja Se transformou nisso aqui Esse óleo eu vou guardar Para mostrar para o cliente Para a gente agendar E fazer a revisão Assim que possível Agora a gente vai fazer A troca do óleo do motor Vamos arrear aqui o óleo E remover o filtro Galera, agora a gente vai botar o filtro de óleo novo Muito importante, cara Sempre coloque o filtro de óleo Da melhor qualidade possível Nesse caso aqui A gente está botando a man Filtrinho original Compra, pô Não compensa nem comprar Bem, galera Então, já trocamos o filtro de óleo Já arreamos Agora a gente vai descer o carro Já vamos botar roda Para barro Feito de aço A gente vai colocar o óleo Ligar o carro Galera, estamos agora aqui Vamos completar o óleo Vamos botar o motor 6100 Para abastecer esse motorzinho Galera, colocamos 5 litros aqui no carro Já marcou na vareta Agora a gente vai dar partida Para conferir o nível Tem que encher primeiro o filtro Para a gente poder depois conferir o nível Galera Já colocamos os 5 litros Aqui no carro Está marcando bem no mínimo E tal Agora Vamos abastecer Com a sexta garrafinha Vamos colocar meio primeiro Se for necessário A gente coloca mais um pouquinho Marcou bem no meio Vai pegar os 6 litros Agora a gente vai aproveitar E já troca logo o filtro de ar E a nossa revisão Vai estar completa Bem galera É muito importante A gente trocar esse filtro de ar Religiosamente a cada 10 mil km Se eu fizer um teste aqui com vocês Fica até claro no vídeo Que tem muita sujeira aqui nesse filtro de ar Por que trocar religiosamente a cada 10 mil km O filtro de ar do seu carro Principalmente se ele for turbo Porque essas partículasinhas de pó Sujeira Grãozinho de areia Se pegar na turbina girando Nas velocidades que ela gira De 150, 200, 250 mil RPM É uma velocidade muito grande Então qualquer grãozinho de areia Que bata ali Parece até uma bala Batendo no eixo da turbina Então desbalanceia Danifica a turbina muito rápido Entendeu? Apesar de também estragar o seu motor Válvula Cede de válvula Então isso diminui muito a vida útil do seu motor E filtro de ar A partir de 10 mil km Ele já começa A atingir o seu ponto de saturação Lógico que isso varia De lugar para lugar Tem gente que anda muito no barro Então o ideal é trocar até antes Entendeu? Tem gente que anda em estradas limpas Aí poderia trocar a cada 20 mil km Mas o ideal é trocar a cada 10 É uma quilometragem saudável Para você poder ter tranquilidade E longevidade no seu motor Muito importante a gente fazer a troca desse filtro Aqui a gente vai aproveitar e vai dar Um arzinho Para tirar a poeirinha que fica dentro da caixa E tal Deixar o mais limpinho possível Olha a diferença de um filtro para o outro Então O filtro aqui vai até ajudar o carro a respirar melhor Galera, agora a gente vai tirar a capinha aqui do motor E vamos verificar as velas de ignição Assim como a gente fez com o óleo do câmbio Galera, como esse motor aqui A gente não está dando falha nenhuma Galera, a gente vai tirar só uma vela É o suficiente para a gente tirar Uma amostra do estado das velas de ignição Não tem necessidade da gente tirar as quatro velas Porque obviamente quando se troca Todo mundo troca o jogo Não troca só uma vela Bem galera, assim como o câmbio A gente está tirando uma amostra aqui Para ver o desgaste das velas A gente vai acessar o catálogo aqui Vamos ver a abertura padrão para essa vela E vamos ver a resistência padrão Se estiver batendo fora dos padrões A gente vai recomendar a troca Numa outra oportunidade A gente vai fazer esse serviço Bem galera A velinha ela pega 0.8 De abertura Ela está com 0.9 Está dentro de uma margem aí aceitável E a resistência dela Está marcando 3,8 kOhm Que é a resistência original Então essa vela aqui ainda roda mais um pouquinho A gente pode agendar com calma Para fazer mais para frente Deve ter sido trocado essas velas Aproximadamente com 80 mil quilômetros Então ela dá para rodar aí até 140, 150, 160 mil Então agora a gente vai botar a velinha de volta no lugar Vamos dar uma boa lavada nesse motor Para a gente poder fazer a finalização do serviço A gente vai botar aqui no lugar Galera, agora pra finalizar com chave de ouro A gente vai substituir o filtro de cabine Do carro é esse aqui, já tá preto A gente vai botar o filtro de cabine novo Lá no lugar Vou mostrar pra vocês onde é que fica Galera, esse carro aqui é bem simples Essa capinha aqui Fica ali, ó O cantinho ali do painel Tá aberto A gente vai botar o filtro novo ali agora Tiramos o velho Vai fazer a troca do filtro de cabine Oi pessoal, então Acabamos a televisão, arrumamos o motor Fizemos reset do painel A gente procurou com as tiridiscos, correia, polivê, rolamentos, polifiltros Então é uma revisãozinha de 100 mil tonômetros A gente aproveitou pra conferir algumas coisas que já deveriam ter sido feitas As velas estão ok A gente tá conferindo apenas porque Era pra ter sido feito com 80 mil As velas parece que foram feitas mais A revisão do plano do não Então, isso daí a gente já vai passar pro cliente Na próxima oportunidade a gente vai fazer essa revisão Então Galera, se você gostou desse vídeo e quer assistir mais vídeos do mês Se inscreve aqui no canal Não esquece de dar um like E compartilhar esse vídeo Caso tenha alguma dúvida Não fica com vergonha Manda aqui nos comentários Assim que possível a gente responde Até a próxima! Tchau! Tchau!